Fala internautas do Brasil e do mundo, mais um vídeo aqui do Encena Melhor Cena e hoje pessoal vamos falar de um grande filme aí do franquia Encina Rambo, programado para matar Cristiano um dos melhores filmes da história aí, não só de ação, mas também um drama sensacional, muito bem feito, muito bem dirigido e muito bem atuado aí por Sylvester Stallone, Cristiano. É isso aí, Felipe, um grande abraço para você, para todo mundo que acompanha o canal, sem dúvida é um dos maiores clássicos dos anos 80 aí, do gênero de ação, que se falou, combina aí com questão psicológica, drama, tratando de guerreiros que voltam para os Estados Unidos, não são bem recebidos e o Sylvester Stallone está incrível nesse papel aí, e o final foi alterado, tem mais de um final, na verdade, nas versões de gravação, e para mim é um filme espetacular, a franquia aí do Rambo, o primeiro é excepcional, vamos falar dele bastante hoje. É, o primeiro com certeza é sensacional aí, e para quem não sabe aí pessoal, o Rambo, né, o Rambo First Blood, que é o título original aí do filme, é baseado num livro aí chamado First Blood, do David Morrow, onde tem o personagem Rambo aí também, um pouquinho diferente do filme, no livro ele é um pouquinho mais maluco, mas tem sequelas maiores, né, da guerra, então esse filme, eu acho ele muito bom por causa disso, pessoal, porque ele trata essa questão aí, mas antes da gente começar a destrinchar um pouquinho ele aqui, falar algumas curiosidades, não esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever no canal, que nos ajuda muito, né, Cristiano? Exatamente, deixe seus comentários, né, acompanha a gente toda semana, que tem vídeos novos aí sobre filme, de fã para fã, e vamos falar um pouquinho do elenco desse filme aí, né, que é carregado aí por Sylvester Stallone, né, desempenhando o papel do Rambo, grande Rambo, John Rambo, e temos o Richard Cranor como coronel, o Brian Dennery, que é o xerife ali, que acaba implicando com o Rambo, quando ele foi numa cidadezinha pacata lá, por causa de um amigo dele, mas acabou sabendo que ele perdeu sua vida ali no retorno para os Estados Unidos, e aí ele quer simplesmente almoçar, comer um lanche na cidade pacata, e acaba sendo preso injustamente, Felipe. Sim, sim, é um começo... Ah, o xerife é, desculpem a palavra aqui, mas bem babaca, né, diz que não é bem-vindo, né, depois que ele é preso também, os outros policiais agem de uma forma que leva ao desenrolar do filme, né, tudo que acontece ali no filme, para mim, Cristiano, não é culpa do Rambo, né, é culpa dos policiais, né, que usaram força bruta, né, e não veem com bons olhos os ex-soldados, né, porque nos Estados Unidos eles são matadores de crianças, né, não, a gente sabe que não são todos, né, tem gente que foi lá só porque não tinha outra opção, talvez, então a guerra nunca é algo bom, né, mas eu acho que o desenrolar do filme é basicamente isso, é uma revolta do Rambo ali, né, com a injustiça que ele sofre desde o começo, que ele vai falando lá que ele foi recebido de uma certa forma no aeroporto, né, e a forma como os policiais da cidade agem com ele, né. É, ele sofreu na guerra e sofreu ainda mais nos Estados Unidos, né, ele voltou ali dos Estados Unidos e foi literalmente perseguido pela polícia, pela equipe desse xerife aí, até o fim do filme, então essa perseguição se estende e ele é obrigado a usar suas táticas de guerra, né, ele apesar de se esconder na selva, lá no lugar que pra ele é o lar dele, né, até falam lá, essa é a minha casa, e começa ali a se defender, machucar os policiais, e não mata, né, e tem essa preocupação de não matar, mas se defender, e a história é... prende a gente, desde o começo ela prende a gente, até a gente rever o desfecho do filme, que é muito bom mesmo, muito bom. O filme, pra falar, Felipe, ele arrecadou, na época de 82 para a sua estreia, ele arrecadou 125 milhões de dólares, custou 15 milhões, 10 vezes o seu custo. O filme é sensacional, e pegou aí o Stallone em alta, né, vindo do Rocky, né, também, ele já era conhecido pelo Rocky, e aí acabou chegando, né, e tem algumas curiosidades, Cris, por exemplo, pra quem não sabe, o roteiro, antes de chegar no Stallone, dele aceitar, ele passou aí pelo Richard Gere, pelo Robert De Niro, tá, e quem tava ali no páreo pra ser o Rambo, eram dois caras aí, muito conhecidos, que eram o John Travolta e o Terence Hill, que tava famoso ali nos Estados Unidos, por causa daqueles filmes de faroeste que ele fazia com o saudoso Bud Spencer. Sim. Eu acho que ficou na mão certa o papel aí, com o Silvester Stallone, tá muito bem, encarnou o papel aí, deu vida pro personagem. Eu não consigo imaginar outro ator desempenhando o papel do Rambo, ficou muito bem feito ali, e a história é muito boa, muito boa, eu achei que merecia, sim, e teve, né, uma continuidade, tanto que a franquia, nós estamos falando aqui do primeiro filme, depois falaremos dos próximos aí, que acompanharam a vida do Rambo. Outra curiosidade, Cris, é que o final do filme, ele foi modificado, como você havia falado ali no começo, porque eles tinham seguido o final do livro, né, e aí o pessoal que assistiu não gostou, se sentiu incomodado, né, a gente não vai falar aqui, por causa que o YouTube tem algumas certas regras, né, mas o final do livro, ele é muito mais impactante, né, porque o Rambo, ele acaba perdendo a vida, a gente não vai falar com, mas... E aí no final aí do filme, eles mudam e colocam um final um pouco mais positivo, ele se entrega, tá, esperando aí que outros soldados não façam isso, porque no livro, ele, o John Lambo, pô, ele tem várias visões, sabe, ele é bem... ele tem sequelas muito fortes, ele é bem atormentado, né. É, o livro é mais violento, na verdade, também, né, se for ver o filme dá uma suavizada boa nas cenas aí, o filme tem mais violência, né, por conta desse tormento que ele acaba ganhando psicologicamente, com o resultado da guerra, né. Mas a minha cena favorita desse filme aí, que eu vou te falar, a cena favorita que eu tenho do filme, cara, é ele retornando lá, lá na cidadezinha, lá na delegacia, pra pegar o xerife, e ele ficava derrubando no telhado lá, o xerife, mantendo bala lá, de baixo pra cima, e derrubando lá, e ele conversa com o general, grande amigo dele de confiança ali, e tem um diálogo interessante, ele fala, poxa, aqui eu não consigo nem ter um emprego, lá na guerra eu dirigia leigos de milhões de dólares, e ali ele fica uma situação bem angustiante, né, muito angustiado. E a sua cena? Ele faz um desabafo bem forte aí nessa cena aí, dá uma apertada no coração ali, né, no momento que você fala, caraca, pô, como é que pode, né? Cara, a minha cena favorita, é a cena do começo ali, que ele tá sendo perseguido pelo xerife, ele tá no meio da floresta, e aí vem um policial bem babaca também, e começa a querer atirar nele, ele tá no helicóptero, ele pula nas árvores, sai lá se ralando tudo, e aí vem o policial lá, infelizmente acaba, ele acerta a pedra lá no helicóptero, e ela cai, né, infelizmente o policial, ele vem a óbito ali, né. É, essa cena é boa também, tem aquela famosa cena ali, costurando o rasgo dele aqui, né, costurando a própria coisa ali. Essa cena ficou bem evidente, bem divulgada na época. Mas é muito bom, o filme é muito bom, acho que vale a pena a gente, é quem já viu, ver novamente, é uma franquia muito boa, pelo que na minha opinião, ela foi decaindo, né, ao longo dos filmes. Ela virou outra coisa, né, ela passou de um filme de drama ali, para um filme de ação mesmo, filme de guerra. É, mas com violência explícita, ficou preso à violência, o 4 e o 5 é parlamentar, mas vamos lá mais pra frente, vamos falar sobre isso. O primeiro filme é muito bem construído, a narrativa ali dos personagens, o próprio Rambo com a sua história ali, de estar uma pessoa atormentada, mas, porém, no lugar dele, na dele, até que ele é provocado constantemente pela equipe do xerife ali, Will Tesler. E é legal o estrago que vai na cidade, nenhuma pessoa fazendo estrago daquele tamanho na cidade. Ele avisou bastante, falando, não mexa comigo. O próprio general falou, eles estão mexendo com quem não deve. E aí, dê no que deu, Felipe. É, o próprio xerife, também é bem construído ali, tipo, mesmo ele sendo um babaca, no fundo, o que ele quer é manter a paz lá da cidade dele, tem o propósito dele, então a gente vê, a gente vê isso, os personagens têm o propósito, o Rambo quer isso, quer a paz dele, quer seguir o caminho dele, o xerife quer também uma paz, mas ele tem ali esses preconceitos, então a sociedade americana tem muito essa questão do preconceito, mas eu acho que, se hoje eu tivesse que dar uma nota pra esse filme aí, seria uma nota 10, muito bem construído esse filme. Mas o xerife ali, antes de falar que ele queria proteger a sua cidade, mas ele tem um ódio dos ex-querrilheiros da própria guerra do Westinã, é, também. É um preconceito ali de quem voltou da guerra e junto isso daí com a questão de manter a sua cidade limpa, entre aspas, então, deu no que deu, né? Nota 10, você deu pro filme? Eu vou acompanhar você, pra mim é nota 10. É isso aí, é um filmaço, filmaço. E você, internata, qual que é a nota que você dá aí, que eu trapacei o Cristiano aí, desculpa aí, Cristiano, acho que você ia falar a mesma coisa, né? Exatamente, deixa a sua nota aí, e seu comentário, sua cena favorita, o que você acha desse filme, coloca aí nos seus comentários e dá o like pra nós aí, que é muito importante. É isso aí. Aí, quando eu era criança, eu tinha a faixinha do Rambo, hein? Não podemos esquecer que saiu o desenho do Rambo também, eu assisti bastante. então é isso aí. É isso. Pra começar a franquia, Rambo. Muito bem, pessoal. Então, até o próximo vídeo aí, um forte abraço, tchau, tchau. Abraço, até a próxima.